Bom, presidente, boa tarde. Boa tarde a todos. Estou aqui para agradecer, primeiramente, os 31.627 votos que me foram concedidos. E também quero agradecer a minha família por ter me apoiado, por hoje eu estar aqui nessa casa, porque acreditou em mim. Bom, ontem eu pedi os deputados que pudessem me apoiar para que fosse criada uma comissão permanente em defesa e maus-tratos dos animais. E, graças a Deus, foi bem recebido, todos assinaram, quer dizer, a maioria assinou, eu fico muito grato com isso. O presidente, hoje já foi autorizado, já saiu no diário oficial, vai ter a comissão permanente de maus-tratos aos animais e dizer para o pessoal da Polícia Militar, a corporação, que não é pelo fato de eu estar levantando uma bandeira dos animais que eu vou esquecer a corporação, vou sempre estar ombriando, vou sempre ser uma mão amiga para o que der e vier. Sou policial militar, me considero policial militar e não vou esquecer nunca de onde que eu vim. Muito obrigado, tá, presidente? Fica com Deus. Boa tarde.